Ela não vai ser feita pela pedra, Senhor, que falava o aberto. E dizia para ela que ela não se rende, amor. E ela vai ser uma coluna agora. A sua vida, Senhor, vai ser um referenciado. A sua vida, a sua casa, os seus parentes. Porque através dela, se não é muito esmeralda. E o Senhor vai usá-la poderá ser feita para que o amor seja feliz, Senhor. Eu abençoo a vida da tua filha. Obrigado, Senhor. E cada dia, ela vai venha a ser uma verdadeira adoradora. Que o teu nome seja engrandecido na vida dela. E através da vida dela. Mas abençoe o nome do nome de Jesus. Amém. E as palmas de novo ao Senhor.